A vida me chamou E é o fim Avisa que eu só vou No fim A vida me chamou E eu vim Avisa que eu só vou No fim Vamos lá A hora estamos a cá Solto que nem flecha É de índio sem coca Seguindo essa filha Ingrid e sem retorno Tentando entender O que se passa no entorno Correndo atrás Do ganha-pão diário Da certidão de nascimento Ao obituário De qualquer parte da terra Só santuário E mais sete milhões Já dando no mesmo aquário Por favor Desculpa Obrigado Eu te amo Essa é a premissa básica Do ser humano vivo Senso cooperativo Que entende que sentido Tá todo no coletivo Por isso eu sempre toco A minha rapaz E fazendo o som Queimando um beisei Queira estenda aqui arriba Cante uma noite Sol a balda vibra Cante uma noite Sol a balda vibra Cante uma noite Sol a balda vibra A vida me chamou E eu vim Avisa que eu só vou No fim Vivi determinado Imaculado E mandado Pra pagar E cometer Pecado Ardendo E salivando E correndo E sangrando Eu estou E como Sou macaco Às vezes Meto o pé Na lama Eu vomito Eu rasgo a carne Exorcizo Vivo o drame Eu estou 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 A vida que eu só vou No fim A vida me chamou E eu vim Avisa que eu só fôs no fim A vida me chamou